Olá, querido amigo, querida amiga, graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite com Cristo, boa noite com Jesus, verdadeiramente Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu vou repetir, verdadeiramente Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, talvez o seu dia tenha sido pedregoso, talvez tenha sido um dia espinhento, talvez você tenha enchido a sua paciência até o limite, talvez o seu cálice aí tenha até transbordado, você falou que não devia, brigou com quem não queria, está de mal com pessoas que você ama, a vida parece que não presta, nada dá certo, as coisas não andam para frente, você parece que dá um passo para frente e dois para trás, está tudo amarrado, nem você mais está se aguentando, são situações e fases da vida, tem épocas da vida que eu também gostaria de ser outra pessoa, a vida é assim amigo, cheio de crises existenciais, crises financeiras, crises de saúde, crises e crises e de crise em crise, a gente vai às vezes se acostumando com o ruim e quando vê a nossa vida já não tem sabor, já não tem mais alegria, já não tem mais alegria e a gente não sabe nem o que fazer para sair desse ciclo vicioso e destruidor, tem gente que não tem grandes desgraças assim na vida, mas são pequenas derrotas todos os dias, infelicidades todos os dias que fazem com que a vida perca alegria, perca a vontade de viver, você olha para a pessoa e não tem brilho no olhar dela, ela rima, não é com a alma, eu não sei se você já chegou a esse ponto onde você se desencantou da vida, não chega ao ponto de você pensar em se matar, mas também você está longe de querer viver, você vive essa situação, eu quero dizer para você que Jesus entende você muito melhor do que você imagina, você sabe que Jesus é capaz de ler pensamentos, sabe aquilo que você não fala para ninguém, Jesus sabe, sabe aquilo que você nunca contou para ninguém, Jesus conhece, ele ama você, ele quer o melhor para a tua vida, nunca se esqueça que foi ele quem trouxe você a vida, ele tem um propósito, ele tem um motivo para trazer você a vida, sabe, eu e você precisamos escolher se nós vamos falar mal dos outros ou se vamos falar bem dos outros, se nós vamos valorizar os outros, se nós vamos valorizar os outros ou desvalorizar os outros, se nós vamos humilhar os outros ou enaltecer os outros, se nós vamos criticar os outros ou elogiar os outros, sabe, a vida não pode destruir a sua essência a ponto de você se tornar uma pessoa amarga, azeda, nós precisamos exercitar, ver o lado bom das coisas e das pessoas, e a gente faz muito isso através daquilo que a gente fala, nunca se esqueça que a Bíblia diz, assim como você se imagina na sua alma, assim você será, se eu me imagino uma pessoa feia, uma pessoa desprovida de qualidades, se eu imagino que eu não tenho valor, é isso que eu vou me tornar, então se na minha alma eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus, se eu sei o meu valor e o meu valor foi medido na cruz e não pelo meu Instagram, o quanto eu represento para o universo é medido pelo sangue precioso de Cristo e não pela quantidade de curtidas que eu tenho no Facebook, quando eu entendo essas coisas, eu vou descobrindo que o meu papel é de construção e não de humilhar pessoas, sabe, certa vez eu ouvi uma história que dizia que a língua é um instrumento de guerra mais poderoso que existe, com ela impérios foram formados e impérios foram destruídos, a língua tem o poder do conhecimento, muita gente já foi enganada pelo mau uso dela, mas muita gente já foi salva por ela também, como pode uma coisa ser assim, né, em um momento estamos usando a nossa língua para ajudar os outros, em outro momento erramos e falamos o que não devíamos, sabe, na Bíblia o apóstolo Tiago diz que se um homem puder dominar a sua língua, é capaz de se controlar totalmente, isso está em Tiago 3, 2, tem um texto em Jó, Jó 27, 4, que diz assim, os meus lábios nunca dirão coisas más e a minha língua não contará mentiras, sabe, quando eu tinha, sei lá, mais ou menos uns 11 anos, eu estudava numa escola adventista, eu era amigo de uma menina, da Ana Paula, que falava pelos cotovelos, ela sentava no fundão da classe, né, junto comigo, ria de tudo, ela era boa aluna, mas falava o tempo inteiro, olha, para ela falar era uma necessidade, ela precisava falar o tempo inteiro, e eu confesso que eu também falava muito, mas ela me ganhou assim de lavada, porque ela falava muito mais do que eu, só que tinha uma característica naquela menina, ela não falava mal de ninguém, os nossos assuntos, nossas conversas eram risadas, brincadeiras, mas ela não falava mal de ninguém, por outro lado, tinha um outro garoto, também do fundão, que lhe falava pouco, mas quando falava, era para criticar, para alfinetar, e para rir de alguém, o que você acha que é melhor? Alguém que fala muito, ri muito, mas sem ferir ninguém, ou falar pouco, mas sempre para machucar, acho que eu e você sabemos a resposta, né, quando você fala, você tem levado esperança, alegria, palavras de autoafirmação, ou as tuas palavras sempre são de deboche, sempre são de crítica, sempre um elogio seguido do mais, porém, no entanto, todavia, contudo, sabe, eu escolhi, não criticar, a crítica, ela é muitas vezes, mais destruidora, do que construtora, tem até um pensamento, que eu li esses dias na internet, que diz assim, cuidado com as críticas construtivas, de quem nunca construiu nada, cuidado com críticas construtivas, de quem nunca construiu nada, a gente tem que ficar atento, com o que as pessoas falam para nós, e com aquilo que nós falamos para os outros, à medida em que a sua língua for controlada por você, e à medida que a sua língua for um instrumento, um canal de bênçãos, na vida de outras pessoas, todo o teu corpo será iluminado, toda a sua mente será iluminada, com luz do céu, com luz de vida, de alegria, portanto, amanhã, no próximo dia, eu quero lançar um desafio para você, elogie pessoas, mas tem que ser elogio sincero, evite toda e qualquer crítica, pare de criticar, pare de fazer observações, ah, mas também tem isso, ah, mas aquilo, eu só faria uma coisinha diferente, para com esse hábito, desenvolva o hábito, elogiar no que pode, e silenciar naquilo que você discorda, você verá que a sua vida irá melhorar, e as pessoas terão prazer em ter você como companhia, a tua língua, a tua boca, deve proferir bênçãos, sempre que possível, e quando não for possível, que o silêncio seja o teu escudo protetor, Deus quer dar a você sabedoria do céu, para saber a hora de falar, e a hora de calar, querido, que Deus abençoe você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se, já somos mais de 300 mil, aqui nessa família, que não para de crescer, e juntos, vamos pregando o evangelho, obrigado a todos aqueles, que sempre compartilham, boa noite Jesus aqui no YouTube, a todos aqueles, que já estão inscritos, e agora, eu quero convidar você, para juntos orarmos ao Senhor, bondoso Pai, nos ajude, a controlarmos, nossa boca, que possamos, proferir bênçãos, alegrias, e felicidades, que as nossas palavras, sejam e sirvam, para encorajar pessoas, e salvar pessoas, e nunca para destruir, ou para humilhar qualquer um, nos ajude Senhor, a estarmos na tua presença, nessa noite, e amanhã, no dia que virá, é o que pedimos, em nome, por amor de Jesus, amém.